Dando continuidade aos exercícios para as pernas, ainda na posição sentado para ninguém ter desculpa para não realizar exercícios, hoje nós vamos precisar de uma almofadinha, qualquer almofada. Para quê? Para a gente colocar aqui na cadeira, aqui na borda da cadeira, e não ter perigo da cadeira, pressionar aqui atrás do joelho e depois vocês ficarem com algum tipo de dor, tá certo? Então, vamos colocar aqui, ó, essa almofadinha, aqui, presa, aqui atrás da cadeira, tá certo? Então, essa, a borda da cadeira vai ficar mais acolchoada, tá certo? Primeiro exercício, muito simples, todo mundo sabe fazer. Nós vamos fazer esses exercícios agora em três combinações, uma perna e a outra perna, combinação um. A segunda, as duas juntas, e a terceira, que é alternadas. Então, com isso, a gente vai trabalhar a simetria, quando a gente faz primeiro uma perna, depois a outra. Depois, a gente vai trabalhar um pouquinho mais dessa força, porque a hora que a gente sobe as duas pernas juntas, a gente vai exigir um pouquinho mais aqui do abdominal inferior. E depois, na última combinação, alternadas, que a gente vai trabalhar um pouquinho da coordenação. Então, é um único exercício, mas que vai te ajudar em muitas coisas. Faz tempo que eu não falo, vou repetir. Sentado, bem sentado, as costas todas apoiadas aqui na cadeira, tá certo? É fundamental pra começar qualquer exercício, você está na postura correta, ok? Outra coisa que faz tempo que eu não comento, vou aproveitar pra rescatar. Nós vamos colocar força apenas nos músculos que nós estamos trabalhando. Não quero ninguém colocando força em outras regiões do corpo, que não tem nada a ver com o movimento. Não adianta estar movimentando a perna e você está aqui, ó, todo travado, depois de tantos exercícios que a gente fez pra conseguir melhorar a mobilidade aqui desse tronco superior. Então, aqui, bem sentado, relaxado.